Ladrões de motos fizeram mais uma vítima em Rolim de Moura, desta vez uma mulher de 34 anos que se dirigia à empresa onde é registrada. O crime aconteceu nesta quarta-feira, enquanto seguia para o seu local de trabalho no frigorífico Minerva. A polícia investiga para saber se os marginais estudavam a rotina da vítima, pois era madrugada quando ela seguia de moto para o seu trabalho. Foi nesse momento que ela foi surpreendida pelos marginais. Eles estavam em outra motocicleta, emparelharam ao lado da vítima. O carona estava com uma arma branca, uma faca, e ameaçou a mulher. Ela, com muito medo, acabou entregando as chaves da sua motocicleta. Nesse momento, o carona montou na motocicleta da vítima e os dois saíram tomando rumo ignorado. O veículo trata-se de uma motoneta Honda B125, de cor preta. A polícia militar foi acionada e equipes de serviços passaram a realizar diligências, no entanto, sem obter êxito até o momento em localizar o veículo. Quem souber informações, ligar para o 190, que sua identidade estará no mais absoluto sigilo.